Música Absurdo, Brasil! Em menos de 24 horas, uma série de crimes violentos assustou a população de Ariquemes. Crimes praticados por quem não tem luz e não aceita que os outros tenham. Que história má-cona. Três postos foram brutalmente atacados por motoristas perversos. Um deles foi ao chão e morreu. A polícia disse que não vai poupar energia para solucionar esse crime. Pica-pau, direto para o Alerta Nacional. Vai! Sério, volta! Desta feita, Siqueira, com uma história que está comovendo a cidade de Ariquemes. E através do seu programa eles pediram. Pica-pau, pede para o Siqueira criar juntamente com o elenco, um hashtag. Hashtag, os portes importam. Por que, Siqueira Júnior? Em menos de 24 horas na cidade de Ariquemes, lamentavelmente, três a quatro portes foram violentados, violentamente agredidos. Aonde está aqui essa cena atrás de mim? Estão trocando, levando esses portes para a UTI. Mas teve um que não resistiu e veio ao chão. Presta atenção nessas imagens. Você lembra daquele filme, Velócio e Furiosos? Ah, quando foi gravado no Brasil? Uma das cenas foi gravada em Ariquemes, em Rondônia. Presta atenção. O cara, nessa imagem, o cara da caminhonete branca, tem que ser branca. Três horas da manhã, ele estava levemente embriagado em coma alcoólico. Um empresário da cidade que não foi divulgado o nome. Ele vem, pá, lá na frente ele bateu no jeta, no acostamento. Aí ele falou, vou mandar daqui. Deu ré, ele pegou e bateu em cima do Ubi, da Loura, do Etios e Ita Lasqueira. Quando ele falou, vou fugir daqui, bateu no porte, que morreu na hora, o porte caiu. E aí, ele falou, vou fugir do porte, que alguém vai vir aqui. Ele deu a primeira. O cara, bateu de novo no Ubi, perca total. E não parou por aí. Um outro acidente aqui na Avenida Tancredo Neves, aqui em frente, AV8. O que que aconteceu? O cara bateu naquele porte onde é que está sendo trocado, graças a Deus, ferimento. A parte, não acabou não. Lá na Hugo Free, na Hugo Fry, lá nos Adins, Zona Sul, uma senhora, coitada, vinha do trabalho, perdeu o controle. E aí, pux, bateu. As imagens são da câmera controlada pelo doidão Ricardo Carvalho. Está conhecido, hein? Pica-pau para o Alerta Nacional. Fechou? Pica-pau leve o nosso conforto, a fábrica de postes, né? E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.